Você já se sentiu incomodado por notar que algumas pessoas atraem dinheiro com facilidade, enquanto outras lutam para garantir o mínimo para viver? Isso já te incomodou? Você tem vontade de saber por que isso acontece? Pois bem, não é um grande mistério. Existe uma maneira de fazer o dinheiro correr atrás de você, assim como acontece com os ricos, e não é tão difícil. As pessoas ricas foram ensinadas a ter uma mentalidade que faz com que o dinheiro corra atrás delas. Eu sou Cíntia Brunelli e hoje eu vou falar sobre alguns comportamentos que você deve começar a aplicar, que são muito simples e que permitem que o dinheiro corra atrás de você. E eu te convido a se inscrever no canal, porque tem muito conteúdo importante vindo por aí. A primeira área que você precisa trabalhar, se quiser que o dinheiro corra atrás de você, tem a ver com valorização. Sabemos, pela lei da atração, que é importante ser grato. Mas o que frequentemente vemos em pessoas que lutam para ter dinheiro é a dificuldade de valorizar o que tem. Há uma forte tendência de focar na falta em vez da presença. Muitas vezes a pessoa até sabe que deveria ser mais grata. Mas isso fica difícil quando ela tem contas para pagar. Ou quando ela não consegue fazer aquilo que ela deseja. Ou quando ela vê outras pessoas tendo mais dinheiro. Aqui vai um truque que eu vou passar para você e que vai permitir que mais dinheiro venha até você. Você vai repetir todos os dias uma afirmação, que é a seguinte frase. Eu sempre tenho mais do que o suficiente. E perceba que isso é verdade. Porque você ainda está vivendo. Você ainda está aqui. Então você sempre tem mais do que você precisa. Sempre tem o suficiente para viver. Porque você sempre tem conseguido continuar vivo. Você sempre tem mais do que o suficiente. E isso é fantástico para a lei da atração. Porque a vibração disso é eu tenho mais. Sempre há mais. O universo é abundante. E a lei da atração vai trazer de volta para você o que você está frequentemente pensando e sentindo. Então se todos os dias quando o assunto do dinheiro surgir. Por exemplo, quando uma conta chegar. Ou quando você tiver que fazer alguma despesa. Respire fundo e lembre-se de que eu sempre tenho mais do que o suficiente. Você já conseguiu sobreviver por 20, 30, 40, 50 anos. E em todos esses anos você sempre teve mais do que o suficiente. Pagar a conta do supermercado está bem. Porque eu sempre tenho mais do que o suficiente. Surgiu uma despesa inesperada? Está tudo bem. Porque eu sempre tenho mais do que o suficiente. E o universo vai te ouvir. O dinheiro vai voltar para você. Mais do que você precisa. E se você por um acaso não puder gastar com alguma coisa. Por exemplo, você sabe que não deve comprar uma roupa. Porque o seu orçamento desse mês não permite isso. O que você precisa pensar é que você está escolhendo não fazer essa compra. Você escolhe não comprar. É uma escolha. Perceba o seguinte. Perceba o seguinte. Sempre que você diz que você não pode ou que você não consegue comprar alguma coisa. Isso te bota numa vibração de escassez. Ao dizer que você não pode comprar uma blusa. Que você não consegue comprar uma grusinha. Você está dizendo que você não possui condições. É uma escassez. É muito melhor você dizer que você escolhe não comprar nesse mês. Ou seja, recapitulando. Se você for fazer um gasto ou uma compra. Pense que eu sempre tenho mais do que o suficiente. E se você não for fazer essa compra. Pense que eu escolho não gastar com isso nesse mês. Isso é útil para entrar na vibração de que você pode pagar. Você sempre tem mais do que o suficiente. E se você não for gastar. É apenas porque você escolheu não ter esse gasto. Se você chegou até aqui. Escreva nos comentários. Agora o dinheiro vai correr atrás de mim. Agora o dinheiro vai correr atrás de mim. Muita gente já ouviu falar na lei da atração. Mas ainda não sabe exatamente como colocá-la em prática na sua vida. Se esse é o seu caso. E você ainda tem dúvidas. Ou você acha que você poderia fazer isso melhor. Ou seja, realizando seus pedidos de uma forma mais rápida. A minha melhor indicação é assistir ao treinamento Mestres do Universo. Esse treinamento foi especialmente desenvolvido para ajudar você. A compreender e aplicar essa poderosa lei universal em sua vida. De forma simples e eficiente. A lei da atração é uma das leis mais poderosas do universo. E pode ser utilizada para alcançar seus objetivos. E transformar sua vida em todas as áreas. Desde a saúde e o bem-estar. Até as finanças. E as relações entre pessoas. Com esse treinamento você vai aprender a utilizar essa lei em sua vida cotidiana. De forma prática e descomplicada. Não deixe a vida passar sem aproveitar ao máximo todas as oportunidades que ela tem a oferecer. Você pode simplesmente transformar sua vida em todas as áreas. Alcançando seus objetivos e vivendo seus sonhos de forma plena. Sim, isso é possível. No treinamento Mestres do Universo você vai descobrir como se libertar da prisão mental do medo. Do sentimento de escassez e de não merecimento. O link para acessar o treinamento está na descrição desse vídeo. Ali você vai saber como desenvolver a consciência da prosperidade. E fazer a sua conexão com a abundância. Esse treinamento é para pessoas que se sentem frustradas. Por quererem fazer algo que desejam muito. Mas que não enxergam possibilidade para isso. São pessoas que estão muitas vezes em uma situação difícil. Se sentindo importantes. E presas em uma situação que parece sem saída. Pessoas que passam a vida fazendo algo que odeiam. E que não traz nenhuma satisfação pessoal. Vivendo de uma maneira extremamente estressante e insatisfatória. Afetando diretamente a sua saúde emocional. Gerando sentimentos de frustração, tédio, tristeza. Pessoas que estão esgotadas. Física e mentalmente. Pelo excesso de trabalho. Impedindo que passem mais tempo de qualidade com a família e com os amigos. Gerando um grande vazio emocional. E até mesmo problemas em relacionamentos pessoais. Pessoas frustradas que fazem parte do grupo. Dos que não tem. Por causa de limitações financeiras. E vivem somente com o que dá. Se você se identificou com qualquer uma dessas situações. Ou se você simplesmente quer melhorar a sua vida. Para ter mais abundância. Saiba que o treinamento Mestres do Universo é para você. O link está na descrição desse vídeo. E eu aguardo depois o seu depoimento com os seus resultados. Após ter colocado tudo em prática. Faça isso por você. Você pode testar por sete dias. Ele tem sete dias de garantia. Então não tem motivos para não aproveitar. Teste e veja se você gosta. E aqui no canal eu trago conteúdos gratuitos todas as semanas. Já são centenas de vídeos grátis. Tudo que você precisa fazer é assistir. Vou deixar aqui uma indicação de playlist. Uma lista de vídeos grátis. Para você desbloquear a sua vida. Até.